Música Boa noite. No seu primeiro emprego em jornal, ele fazia de tudo um pouco. Até na tesouraria ele trabalhou. Aí foi ficando, foi se aperfeiçoando. Hoje é um dos maiores críticos aqui no Rio Grande do Sul. Em crítica de cinema. É com ele. Com ele o nascimento. Que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Nasceu aqui em Porto Alegre e está em Porto Alegre. Ele no começo, antes do jornal, trabalhou em banco. No Banco Nacional do Comércio. Depois foi para a última hora. Saudosa a última hora. E aí sim, ele fez de tudo um pouco, até na tesouraria trabalhou. Depois Jornal do Comércio. Em 61, ele substituiu o Moraes de Oliveira, que era crítico de cinema oficial do Jornal do Comércio. E aí foi lá, fez uma crítica. A primeira crítica foi de um filme russo para crianças, cujo nome ele não lembra mais. Bom, mas ele começou aí, e aí o resto da vida fazendo cinema. Fazendo cinema e também fazendo crítica do espaço cultural, daquilo que acontecia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em termos de cultura. Bom, ele chegou a ser editor do caderno cultural do JC. E ele batizou esse caderno de Panorama. Continua com esse nome até hoje. E em 72, ele começou a apresentar também um programa em rádio, na rádio da universidade. Chamava Cinema de Segunda a Segunda. Esse programa durou 30 anos, exatamente. No início dos anos 90, ele saiu do Jornal do Comércio e foi trabalhar na Zero Hora. Ficou dois anos lá. Voltou para o antigo emprego no Jornal do Comércio. E hoje está muito tranquilo. Escrevendo uma vez por semana, às sextas-feiras, no caderno Viver. E, evidentemente, fazendo crítica de cinema. Tudo bem, Hélio Nascimento? Tudo bem. Está com uma vida tranquila agora. Tranquila, tranquila. No epílogo. O resto do tempo que sobra, tu vais a cinema só? Sim. Continuo indo ao cinema, até por obrigação profissional, por causa da sessão que tem que sair sexta-feira, tem que acompanhar. Um por motivo profissional, outro por prazer. Continuo gostando muito, muito de cinema. Continuo sendo uma... Para mim, o cinema vai continuar sendo, sempre sendo importante. Bom, agora tu tens de escolher uma vez por semana que tu escreves. Tu tens de escolher qual o filme que será mencionado ou criticado. Como é que tu fazes isso, hein? Bom, primeiro vendo quem é que dirige o filme. A gente acompanha. Hoje em dia é mais fácil do que antes. Porque, quando eu comecei, os filmes custavam muito a chegar. Então, chegavam sempre atrasados, porque custavam muito. Passavam a ver dois, três anos. Incrível isso, não é? É. Grandes produções americanas, por exemplo, passavam três ou quatro anos. As pessoas viajavam e o exterior, e diziam, olha, eu vi o Ben Hur, eu vi a Volta ao Mundo em 80 dias. E três ou quatro anos depois é que passavam aqui. Hoje, os filmes Sazê, em alguns casos, são lançados antes em Porto Alegre do que em Nova York, quando não são lançados no mesmo dia. Então, como a gente acompanha nos jornais, essas coisas todas, fica mais fácil de selecionar. A gente está sempre acompanhando isso. Todo mundo acompanha a produção. É a globalização. Então, isso é um lado positivo. Sim, mas tu tens vários filmes em cartaz. Sim. Tu tens de eleger um para criticar. Ou tu te permites criticar três no mesmo lado? Não, eu faço um só. Pois é. Isso é complicado. Eu quero saber exatamente como é que tu eleges. Agora, como hoje, o filme também não é como antes. Os filmes hoje ficam muito tempo em cartaz. Porque tem esses cinemas de shopping, são complexos de cinco, seis salas. Então, os filmes vão ficando. Eles entram uma semana, depois em cinco sessões. Na segunda ficam três sessões e depois ficam em duas. Às vezes ficam em uma só, durante muito tempo. Então, tu não precisa excluir ninguém. Não precisa excluir nenhum filme. Tu pode fazer uma escala. Vou começar com esse, depois vejo aquele outro e vai exibindo. E mesmo quando eles saem de cartaz, eles não saem de cartaz, porque eles voltam nas chamadas salas culturais. Eles logo em seguida entram em DVD. Então, de certa maneira, eles continuam circulando. Não é como antes, que eram exibidos e depois saiam de circulação. E para ti é mais tranquilo elogiar um filme ou falar mal de um filme? É muito mais fácil elogiar. A coisa mais complicada que tem, mais difícil que tem é escrever sobre um filme não gostando dele. Isso é uma coisa muito complicada. E quando acontece de não gostar, de achar mil defesas, não, não. É um filme gaúcho. Sim. Como é que tu lidas com isso? Isso é fácil, porque eu tenho uma certa forma de encarar as coisas, que o gostei ou não gostei, o sujeito sabe fazer ou não sabe, isso para mim é uma coisa secundária. O importante é buscar o que foi pretendido, o que o realizador queria. Sim, mas não conseguiu e daí? Às vezes consegue. Às vezes consegue, mas não é de acordo com a tua maneira de ver a realidade, de ver o mundo e tal. Mas de qualquer maneira, mesmo quando não gosta ou ele não consegue, eu sempre acho que é uma maneira respeitosa de tratar. De tratar o esforço alheio, digamos assim, o esforço de quem fez. Eu acho que isso merece respeito. Eu não sou como certos colegas que gostam muito de usar adjetivos depreciativos e tal. Eu procuro encarar com objetividade. Ou seja, tu só tens amigos entre os produtores de cinema aqui no Rio Grande do Sul? Não, não diria isso. Eu não diria isso, mas de qualquer maneira, eu procuro agir assim com respeito. Quando escrevo sobre filmes feitos aqui no Rio Grande do Sul. Bom, quando tu fosse trabalhar em jornal, que experiência, o que tu sabias de jornalismo? De ler muito, né, Ivete? De ler bastante. De ler bastante jornal. Eu gostava muito de ler jornal. E fosse para um jornal que era um senhor jornal, né? Era a última hora do Samuel Weiner. Isso, porque ela começou ali na Vigar José Inácio. Isso. E não era um jornal de Porto Alegre, era um jornal de São Paulo. E mandava-se a matéria para São Paulo, para o Telex, já nem sei bem como. E depois, quando o jornal chegava aqui, com uma ou duas páginas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Depois passou a ter um caderno, né? Quando foi para 7 de setembro. Isso. E depois, quando foi para 7 de setembro, a última hora se transformou num jornal. Uma concorrente da Folha da Tarde, digamos assim, né? Então, aí era um jornal gaúcho, de uma empresa nacional, mas era um jornal editado aqui. Aí sim, um jornal grande e tal. Durou até 1964. Em março e abril de 64, fechou. O golpe. Isso. E em São Paulo e Rio continuam, mas aqui em Porto Alegre resolveram fechar. Tu estavas no jornal nessa época? Não, não. Já trabalhava no jornal do comércio. Mas eu saí da última hora, logo no início, logo no início eu fui para o jornal do comércio e já estava lá em 64. O que que te levou para o jornal? O que me levou foi o Goida. Ah, não. Foi nem o quê? Foi quem? É, foi quem? O Goida, o Irão Goidanich, que também é crítico de cinema, como tu sabe, ele trabalhava na última hora. Ele era o crítico de cinema da última hora. e eu trabalhava na administração do jornal. E ele passava toda hora ali, não sei por que, resolveu falar comigo, eu perguntei alguma coisa para ele sobre cinema e ele viu que eu gostava muito do cinema, que acompanhava bem e tal, aquela coisa. Quando eu saí, um dia encontrei o Goida na Rua da Praia e ele, mas o Tronca, ele trabalhava no jornal do comércio, a gente está precisando de alguém lá no escritório. Então, casualmente tinha um amigo comum e outros amigos comuns e tal, e aí ficou fácil, eu fui para lá. Isso foi em 60. De modo que em 64 já fazia tempo que eu estava no jornal. Pois é, eu perguntei que quando... Eu já escrevia uma coluna. Quando tu foste para a última hora, a tua experiência em jornalismo não existia. Quer dizer, tu foste buscar que tipo de emprego na última hora? Eu trabalhava na administração lá. Trabalhava no banco, depois fui para lá, trabalhava na administração. Depois não era uma coisa que interessava as duas partes, digamos assim. Então, eu fui para o Jornal do Comércio também na administração. E como o Moraes fazia o cinema no Jornal do Comércio e depois foi para a publicidade, para quem é que eu vou deixar? Para o Goida não podia, porque o Goida já tinha a zero hora. E eu, porque já estava no jornal. E já escrevia bem, modéstia à parte. E gostava muito de ler, Ivete. Eu sempre lia muito, desde criança, lia muito jornal. Eu me lembro que eu comprava, tipo, o velho Correio do Povo, só para ler a primeira página, que a primeira página do Correio era noticiário internacional. Não entendia nada, mas era fascinado por aquelas colunas. Sempre gostei muito. Eu achei que tu eras, eu vou usar a expressão, cria, do Gastal. Não, não foste cria do Gastal. Não, do ponto de vista... Não trabalhaste com ele? Não. Escrevi algumas críticas para o Correio do Povo, mas três ou quatro. E o Gastal, de alguma maneira, sou assim. Primeiro porque lia o Gastal. Lia bastante o Gastal no Correio e também na Folha da Tarde, que eu assinava Calveiro. Lia muito o Gastal. E depois, quando eu entrei para o Clube de Cinema, o Gastal foi incrível, porque eu entrei lá e dois ou três meses depois ele me botou de secretário do clube. Eu fiquei secretariando a entidade. Mas, de certa forma, eu sou uma cria, porque o Gastal, várias vezes, alguma dessas eu, inclusive, tenho guardado, ele escreveu no jornal, me citando, fazendo referências e tal. A ele eu devo muito isso, uma certa divulgação do que saía no Jornal do Comércio. Ele falava, o Elio Nascimento, no Jornal do Comércio, que escreveu isso, aquele, fazia citações. E foi o Gastal que te levou para o Festival de Cinema? Porque tu tinhas um papel importante, como na seleção. Foi, foi o Gastal, foi o Gastal. Foi o Gastal, foi a primeira vez que eu fui, em 75, ele me convidou. Eu não sei, eu acho que tu estava lá, foi quando passou o Amuleto de Ogum. Eu era do Júri. E o filme do Cury. Ah, tu era do Júri, claro. Foi isso que eu estou... É, o Cury e o... Então, eu era do Júri também. Eu era do Júri, me convidou para fazer o Júri. Mas tu continuaste fazendo parte do festival. Tu continuas ainda? Parei dois anos, depois eu não fui, já nem me lembro por que motivos. E a partir de 74, a partir de 76, quando passou o Lúcio Flávio, o passageiro da Agonia, do Babenco, aí me convidaram para ser jurado de novo, eu representava o prefeito. Aí eu fiquei quatro anos representando o prefeito e continuei indo, 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 indo. Nos últimos anos, eu não tenho ido mais. Mas foi o ano passado, porque tinha lá um... Organizaram uma espécie de debate entre três críticos, os três tenores, digamos assim, o Enéas, o Goida e eu. Uma mesa lá. Então, se fez uma retrospectiva do cinema em Porto Alegre. Mas fazia uns cinco anos que eu não ia. Eu achei que tu fazias parte da comissão de seleção dos filmes que entram no festival. Durante muito tempo fiz. E me incomodei bastante, porque olha, a coisa que incomoda é uma comissão de seleção de qualquer festival. Te incomodaste com quem? Ah, não vale a pena citar nomes, até porque foram tantos. Porque o Gramado, naquele tempo, o cinema brasileiro tinha muitos filmes. Cinquenta filmes por ano. E era difícil selecionar oito, às vezes sete, às vezes nove. Enfim, é meio complicado. E o pessoal sabe como é. Escreve um filme no festival, se não é selecionado, a pessoa fica irritada, frustrada, chateada. E há reclamações. Sempre houve. Isso em qualquer festival do mundo, sempre houve isso. Mas a gente se incomodava, porque, sem citar nomes, é claro. E até porque muitos deles eram muito educados e nunca reclamaram de nada. Mas alguns sempre se achavam o novo Orson Welles, o novo Kubrick, essas coisas. As pessoas sempre têm esse ego muito inflado. E reclamavam muito. Mas eu e o Goida, o Goida também participou muito das comissões, e a gente tinha um grande argumento. para terminar a discussão e tal. E sem brigar com ninguém, é claro. Não, não tem problema. Tem aí o Festival de Cannes, o Festival de Veneza, o Festival de Berlim. É só escrever lá e a injustiça será devidamente corrigida. Não tem problema nenhum. É isso. E eles ficavam contentes com a ironia. Não tanto, mas é uma ironia que... Muito ligada à verdade. Tu estavas naquele momento em que, com a crise no cinema, eu acho que com a posse do Collor, que terminou. Sim, estava lá. Mas o festival ficou ameaçadíssimo. Pois aquilo foi uma faca de dois gumes. A produção praticamente parou. Isso. E o festival, desculpe, o festival para sobreviver, se internacionalizou, como até hoje. E aí, de certa parte, foi bom, porque veio o cinema latino-americano, que era praticamente desconhecido aqui. Hoje já não é mais tanto assim. A gente já conhece muitos filmes, sobretudo da Argentina e tal, do Chile, da Venezuela, da Colômbia, de Cuba. Então, foi ótimo. Sobre certa parte, prejudicou o cinema brasileiro, mas abriu uma janela. Depois, quando a produção voltou, se criou, eram duas mostras. Uma amostra nacional e uma amostra latino-americana. Ou seja, a gente assiste dois filmes. Chegou a ser internacional. Chegou a passar filmes da França, filmes de Portugal, enfim, chegou a ser internacional. Como tu vens acompanhando o cinema aqui no Rio Grande do Sul, desde o surgimento, eu acho. Desde os primeiros filmes aqui, Lens Verdes, etc. Desde aquela época. Quer dizer, como é que tu vês este momento do cinema feito aqui no Rio Grande do Sul? Eu quero que tu fale sobre isso, para o próximo segmento, está certo? Está bom. Agora. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Hélio Nascimento, crítico de cinema. Os contatos com a produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Ou pelo nosso telefone, 32301568. Ou no Facebook, estamos lá, primeira pessoa. Hélio, como tu vens acompanhando o cinema feito no Rio Grande do Sul, desde sempre, eu quero saber como é que tu vens a evolução. Que estágio estamos? Eu acho que semelhante ou igual ou parecido com o estágio do cinema brasileiro. Isso é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. Eu diria o seguinte, que o cinema brasileiro, ele tem sofrido um pouco junto às pessoas que realmente o interessariam, que é a plateia média, o espectador médio. E como todo mundo deve ter ouvido falar, no cinema argentino. Não só ouvindo falar, como curtindo. Isso. Então as pessoas perguntam muito isso para a gente que trabalha na área. Mas por que o cinema brasileiro não faz esse tipo de filme e tal? Eu acho que o cinema brasileiro tem uma dificuldade muito grande com isso. Para colocar em cena a classe média. Para falar de assuntos atuais. Por exemplo, o cinema brasileiro não fala, com raríssimas exceções, um filme do Nelson Pereira dos Santos, um filme do Murilo Salles, sobre o tema da corrupção, por exemplo, não aparece. O cinema americano focaliza isso, o cinema francês focaliza isso. Aqui o cinema italiano mostra muito isso. O cinema brasileiro foge disso. E eu acho que há um problema aí com relação ao roteiro. Esses dias, num festival de cinema brasileiro no Nordeste, não sei se foi em Olinda, estava lá um cineasta argentino, de um desses filmes que a gente está vendo aí, perguntaram para ele isso. Aliás, tem duas coisas, uma outra que eu queria falar também. Perguntaram para ele isso. Por que o cinema argentino era tão bom? Tão bem feito e tal. E ele respondeu o seguinte, porque nós lá lemos muito. Nós lemos muito. E o cinema parte de roteiro. E o roteiro é uma coisa que tem que ser bem escrita por pessoas que leem. E acrescentou o seguinte, que o livro na Argentina é muito mais barato do que no Brasil. O livro é muito caro aqui. Ele ficou apavorado com o valor dos livros aqui. E outro, um outro cineasta argentino, não, cineasta não, o ator, o Darin, que todo mundo conhece hoje. O Darin, foi muito claro, perguntaram para ele, por que o cinema argentino é tão bom? O cinema é uma coisa fantástica e tal. E ele respondeu o seguinte, não, vocês estão enganados. Vocês aqui têm coisas muito boas também. Só que nos filmes argentinos que vocês estão vendo, eu concordo, são realmente muito bons. Mas vocês não estão vendo os 90% que não saem de lá e ficam por lá mesmo. Eu vi isso também. Agora, você acha que nós não fazemos esse nível médio? Sim, botar a classe média. Sim, mas em que nível tu colocas? Acima e abaixo ou só abaixo? Ou só acima? Como assim? Tu está colocando o nível da classe média aqui. Sim. Então, nós não atendemos este público, essa demanda. Nós estamos alcançando aonde? Com o nosso nível de cinema? Eu acho que pela... O que está indo muito bem de bilheteria são do ano passado, esse ano já não foi tanto, eram as comédias. As herdeiras das fachadas e tal. Isso aí está pegando. Pegando muito até. Uma surpresa. Então, não é lá em cima. São coisas estranhas, assim. Por exemplo, o Walter Salles, o diretor central do Brasil, ele disse que, para a minha classe, e ele sabe que ele é uma das pessoas mais ricas do Brasil. Está até na revista Forbes ainda. Para a minha classe, é difícil eu filmar. Não dá filme à minha classe. Eu realmente não entendo isso. Como é que para o Visconti, que era um nobre italiano, deu? Inclusive fez filme sobre operários, não fez filme só sobre nobres, o Hulk e seus irmãos, é um filme sobre operários. Por que o cinema brasileiro tem essa dificuldade de filmar o cotidiano? Por que que de dez em dez minutos tem que ir a narrativa, meio que se interrompe para o diretor aparecer, entre aspas, claro, e dizer, olha como eu sou bom, olha como eu faço isso, como eu faço aquilo. Porque não tem... Eu acho que o cinema parte do... É uma coisa que eu não abro mão. Eu acho que o cinema parte da realidade, do personagem. O Hulk e seus irmãos Visconti, por exemplo, é isso. Ele mostra e faz um painel, assim, sobre os problemas sociais da Itália, a partir de uma família. Mas você falaste que o cinema gaúcho está mais ou menos no mesmo nível do brasileiro. E falaste que o brasileiro está no nível... Muito aqui está comédia de... É, muita, muita, muita comédia. A coisa fácil, a coisa... Agora, o pessoal aqui do cinema gaúcho tem uma coisa. Nós não fazemos essa risada fácil em cinema. O pessoal do cinema gaúcho tem uma coisa. Quando estava na moda, os filmes Glauberianos... Porque o Glauber Rocha era um cara muito bom em certos aspectos, mas eu acho que ele fez mais mal do que bem para o cinema brasileiro, porque todo mundo quis ser Glauber Rocha e não tinha, não é? O cinema gaúcho não foi atrás desse cinema alegórico. Não, não foi. Eles foram atrás dos meninos aí da Vila do IAPI, da Rua da Praia, essas coisas. Não se preocuparam. Eu lembro de uma frase do Gerbás que eu gosto muito. Ele disse que o Glauber Rocha não é o fim da picada, o Glauber Rocha é o início. Ou seja, quem tenta seguir aquilo ali vai se dar mal. Vai se dar mal. Eu acho que esse ponto, o pessoal que faz cinema aqui, que faz cinema aqui, tem isso de importante. eles estão preocupados em botar a gente em cena e não alegorias. Tu tens acompanhado o surgimento desses novos que estão se apresentando através de curtas? Sinceramente, não tenho, não tenho tido muito tempo. Até porque hoje em dia, Ivete, a coisa ficou, é muita coisa, é muito, é fácil. É. Mas eu acho que isso aí, a quantidade por, o processo natural da quantidade é se transformar em qualidade. Acho que quanto mais quantidade tem, mais qualidade vai haver. Então, é uma coisa normal que hoje que eu filmo com celular é muito mais fácil do que antes. E a crítica de cinema aqui no Rio Grande? Como é que está? Porque a gente teve uma ocasião, assim, um monte de críticos e hoje não sei como é que está. Bom, tem eu ainda. Sim, como é que está? Tem eu, tem outras pessoas aí. Eu acho o seguinte, tem muitos, muitos críticos, não estou falando só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, assim, de um modo geral. As pessoas, eles estão ficando muito contadores do argumento. Eles contam muito o argumento. pode olhar qualquer revista, qualquer jornal e tal. O principal de uma crítica é a narração do que está acontecendo. Do que que... No debate aquele lá em Gramado, o Enés até citou um francês que criticando isso, lendo um outro crítico, olhou e disse, pô, engraçado, né? Ele viu o mesmo filme que eu. Então, no fundo é isso. Está vendo o mesmo filme que eu. O crítico literário está fazendo alguma coisa. É, não, eles estão muito preocupados com a história. Eu tenho uma... Eu procuro fazer de outro jeito. Eu procuro fazer uma... Uma interpretação do que eu estou vendo. Procuro decifrar. Vamos ver o que que... Alguma coisa como interpretar um sonho. Alguma coisa assim. Decifrar, elaborar uma fantasia. E não ficar... Porque, infelizmente, isso, de certa maneira, sempre foi assim. Eu me lembro que, quando eu comecei a escrever, eu e a minha geração, os anteriores, passavam, gastavam espaços de jornais falando sobre cinema ou falando sobre um determinado filme e discutindo. E, às vezes, discutindo de forma bem intensa. Quem era o melhor ator do filme? Se esse ator era o melhor que aquele, se aquela atriz era a melhor... Então, faziam uma coisa de... Que não tem muito sentido isso, de interpretação. E discutiam... São coisas exteriores. São coisas exteriores. Claro, todo mundo admira bons atores. Quem é que não gosta do Darim? Enfim, as pessoas gostam, mas não é o essencial. Não é o essencial. Houve um momento em que, com a ditadura militar, a gente estava proibido de ver uma série de filmes. Sim. E a gente fazia caravanas para a liveira. De várias coisas. Sim, mas a gente ia para a liveira e assistia, passava três dias dentro do cinema. Tu fazias parte desse... Eu, sim, eu ia a Montevideo. É. Eu, Gorda... Tu era mais rico, então. O Romeu Grimaldi, a gente ia a Montevideo. E passava, assim, uma semana dentro do cinema. Não era fácil, não era... Para ir até a liveira, acho que até que era mais caro para ir até... Era fácil, pegavam ônibus aqui, passavam a noite, chegavam de manhã lá e viam, assim. E vocês tinham licença para comentar um filme visto lá? Ah, eu fiz isso. E aí? Modéstia à parte, eu fiz isso. Dentro do Jornal do Comércio? Dentro do Jornal do Comércio. É bom que se lembre isso, que eu fiz isso. Não eram muitos que tiveram coragem para fazer isso, mas como eu escrevia no Jornal do Comércio, no Jornal do Comércio, pelo amor de Deus, né? Quem é que vai acusar o Jornal do Comércio de alguma coisa com relação ao regime autoritário? Eu, por exemplo, fui ver o Laranja Mecânica e outros filmes. Quando eu voltava, eu escrevia. E, inclusive, me perguntavam, mas onde é que está passando? Está passando em Montevideo. Ah, mas aqui não pode. Era uma coisa ridícula. Deixar bem claro que isso aí era uma coisa ridícula. Chegaram a proibir filmes no Brasil que a gente ia em Montevideo e umas famílias levando as crianças pela mão. Proibiam aquilo. Bom, mas você escrevia também abrangendo a área cultural, ou seja, teatro, etc. E nós estávamos proibidos de quase tudo em termos de teatro. A produção caiu. Isso aí, por exemplo, como é que tu fazias? Tu chegaste a lamentar isso por escrito ou não? Sim, sim. Sim, sim. Eu tenho uma... Quando proibiram aqui cartas do James Joyce, gravuras do Picasso e filmes do Antonioni, eu fiz uma página inteira no Jornal do Comércio expressando preocupação, que isso não era bom sinal. foi uma coisa meio até... Sei lá eu, foi levado pelo entusiasmo, pela discordância com aquilo e pelo susto também. Bom, de repente, a esse nível nós estamos chegando, eu fiz. Não houve nada. Nem comigo, nem com o Jornal, não houve nada, não houve nada. Mas um amigo meu, que era do MDB, da Assembleia, da oposição. Era a oposição. Era a oposição, ele me ligou. Ele me ligou e disse, olha, o pessoal aqui gostou muito. Gostou muito. Está muito bom. Porque ninguém... Olha, Ivete, no Brasil não saiu uma coisa assim. Não sei que em Amazonas, não sei aonde, mas no Rio e São Paulo, não. Aqui saiu. E o pessoal, olha, o pessoal gostou muito aquela coisa toda, mas ele não falou claramente, mas insinuou. Mas era bom que... É bom que tenha cuidado, porque sabe como é que é? Não digo, não te preocupa, eu vou ter. Agora eu vou parar um pouco, vou falar de outras coisas e tal. Mas isso aí está registrado, eu tenho até hoje, está lá. E o pessoal do jornal nunca tinha... Nunca, nunca. A família Jarros, nunca. Eu, de certa maneira, tive sorte, porque o Genor, ele foi produzir filmes, ele foi produzir filmes, né? O Toro, aquele filme, o Vento Norte, de Torres, o Genor Jarros foi um dos produtores. Ele gostava muito de cinema. E como toda pessoa que gostava de cinema, claro, tinha curiosidade para ver alguns filmes, de repente não podia ver, ou se ia ver, isso era pior ainda, isso era pior do que não deixar passar. Cortados. Determina das cenas ou os pulos. Ou então aquela coisa no... A tarja aquela, Laranja Mecânica, né? É, isso aí, do Laranja Mecânica, isso passou no Brasil, versão integral, e também a gente tem que fazer justiça. No regime militar. Com a tarja. Sim, mas essa tarja foi sugerida lá pelos produtores do filme, inclusive, acho que pelo próprio Kubrick, porque o filme não pôde entrar também no Japão, não pôde entrar no México. E no Japão só entrou com as tarjas. Isso também ninguém falou aqui. Mas resolveram botar as tarjas aqui. Quando o Geisel saiu e assumiu o Figueiredo, logo em seguida tiraram as tarjas. E passou, eu vi no Cinema São João. Mas só que essa questão do Laranja Mecânica é uma coisa interessante. Esse filme foi proibido na Inglaterra. A reação foi tanta que entraram na justiça inglesa para tirar o filme de cartaz. E o próprio Kubrick, sentindo a barra pesada, mandou tirar. Esse filme só entrou em Londres agora, há pouco tempo, depois da morte do Kubrick, que o filme foi... A família botou o filme de... Agora não tem mais problema. Mas na época, o filme parou de ser exibido na própria Inglaterra, por determinação do próprio Stoney Kubrick. E sentiu o drama. E o filme ficou então... não tinha aquele mercado e tal. Aí andaram exibindo com as tais tarjas pretas, no México, parece, no Japão. Eu sei que tu tens uma coleção significativa de DVDs. O Laranja Mecânica está entre eles. Claro que está. É um dos grandes filmes do Kubrick. Pois é. Qual é o teu critério para comprar esses DVDs, para fazer esse arquivo? Os que eu gosto e os que são importantes. Eu tenho praticamente dos filmes importantes da história do cinema, não tenho quase todos. Não tem nenhum que me falte assim. Mas sempre vai faltar, é claro. E tu revez esses filmes? Ah, sim. Sim. Sempre revejo. Agora, eu tenho, por exemplo, O Corpo que Cai, O Vértigo, do Iticoque. Filme do qual eu sempre gostei muito. Sempre botei na minha lista dos melhores. Sempre esteve lá. E agora, dois anos atrás, a revista essa inglesa, essa Atenção, elegeu. Não é a revista que elegeu. Eles fizeram entrevistas com pessoas de todo o mundo. Críticos, diretores, enfim. E ganhou o Vértigo. Ganhou o Iticoque pela primeira vez. O Iticoque, o maior filme da história do cinema, segundo a maioria dos críticos, é esse aí. Eu tenho esse filme. Agora, quando voltou nesse processo novo, DCP, aí eu fui ver no cinema. E é uma coisa incrível. Olha, Ivete, esse tipo de projeção digital, a verdadeira, DCP. esse é realmente um negócio impressionante. Se o Iticoque ressuscita e olha aquilo ali, morre de novo. Se fui eu que fiz isso, é realmente impressionante. Os detalhes que valorizam, a luz, a cor, tudo. Para não falar do som. Isso é um grande avanço do cinema. E esses filmes que têm sido feitos em terceira dimensão, o tipo de recurso, aliás, de recurso não, o tipo de elementos que eles usam, que é exatamente em função da terceira dimensão, isso te agrada? Olha, não são muito... Tu vai ver, tu compra o aclinhos, aliás, tu usa os aclinhos. Sim, aquele filme do mexicano, do Cuarón, o Gravidade, aquilo ali, a terceira dimensão, está muito bem usado. Muito, muito bem usado. Olha, realmente aquilo ali, é aquela história, depende de quem está usando. A terceira dimensão é um meio. Depende de quem usa, se o diretor sabe usar. Tudo bem, se não, fica a coisa só em exterioridades, em truques. Tu disseste lá no começo do nosso bate-papo, tu disseste, eu vou ao cinema sistematicamente, até por um dever de ofício. Tu diz qualquer tipo de filme ou tu hoje já seleciona, elas. Não, eu vejo qualquer tipo, tu está falando em gênero, essas coisas. Não, não, eu quero ver se tu vê o que está em cartaz, se tu já viste ou estás vendo. Não, não dá para ver todos, não dá para ver todos. Como tu diz estelicismo, tem algumas coisas que realmente eu me afastei. do que, por exemplo? Comédias americanas, por exemplo. As comédias americanas atuais são simplesmente horrorosas, são de um mau gosto, de um primitivismo, uma coisa atroça. A pessoa se sente até mal vendo aquilo. As americanas. E as brasileiras? As brasileiras também não vão, não tem o que ver. A comédia atualmente está muito, tirando o Woody Allen, é um gênero que está sendo muito agredido, na minha opinião. O que mais que tu recusa, que tu te negas a ver? Há esses blockbusters americanos, esses grandes, que eu acho que deve existir, porque você está dando dinheiro, isso é bom para o cinema, até porque mantém salas abertas, mas eu não perco mais meu tempo também com isso. Realmente, e depois se olharmos, se a gente olhar um filme como 2001, o Motser no Espaço, e ver o que está se fazendo hoje, tirando gravidade do Afonso Cuarron, que realmente é uma coisa muito digna. O resto é puro efeito especial, é puro susto na plateia, através da faixa sonora, enfim, eu me afastei disso. E o cinema europeu, a gente tem visto pouca coisa, o que está acontecendo, é com eles ou conosco? Eu acho que é conosco, no sentido de que, é conosco, mas nós não temos culpa. É porque não vêm para cá, não vêm para cá, os distribuidores não compram, ou então ficam no Rio e São Paulo, não chegam aqui. Ué, e aí? Aí que eu acho que com a digitalização, com o DCP, que vai ficar muito mais fácil, daí vão começar a aparecer. Mas realmente o cinema europeu hoje, não tem mais um Bergman, não tem mais um Antonioni, não tem mais um Fellini, não tem, eu não estou dizendo que não vai ter. Pois é, não apareceu mais ninguém. Mas vai aparecer, a tendência vai aparecer. E será que nós vamos descobrir, nós vamos ver? Eu acho que sim. Nessa tua coleção de DVDs, tu compras também coisas que tu não viste, que aliás, que não passaram no cinema? Sim, sim, até por obrigação, às vezes tem algumas coisas que, que tu precisa ver, mas não são muitos não, não são muitos, algumas coisas a gente procura, olha, isso aqui não vai passar no cinema, tem algumas coisas que não lançam mais nas salas, só lançam em DVD. Então, aí, claro. E isto merece, justifica críticas? Críticas num jornal, que o público vai ler, se o público não tem acesso ao filme? Ah, sim, eu já andei fazendo isso, já andei fazendo isso, chamando a atenção, olha, está a venda e tal, porque hoje já não é mais, o cinema hoje não é mais só a tela, a tela do cinema, embora nada se compare com a tela do cinema, não adianta, porque não tem mais, a gente pode ver filmes em outras plataformas. Falaste agora há pouco, num festival de cinema, fora do Rio Grande, aqui tu foste, tu encontraste o Darim, encontraste... Não, 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 eu subi disso através de notícias. Tu não tens saído daqui? Não, 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 tenho saído daqui, mas não para festivais de cinema. O que que te faz sair daqui? O que que me faz sair? É. A família que mora longe e tal. Onde é que a família mora? Mora em Londres, então, a filha e duas netas, então, isso me faz sair, mas festival de cinema, com todo respeito que o cinema merece, os festivais também, não, não tenho. Nem os festivais fora do Brasil? Também não, nunca fui. Nunca fui. Nunca foste? Nunca fui, só os únicos festivais de cinema que eu fui, são os festivais de Gramado. Nesse ponto, eu sou gaúcho mesmo. Bom, nós vamos continuar conversando no próximo segmento, dá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Hélio Nascimento. Não esqueçam, contato com este programa no nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou nosso telefone, 32 30 15 68, ou no Facebook, primeira pessoa. Hélio, como é que é a tua vida hoje? Primeira pessoa do verbo. Primeira pessoa do verbo. Bom, como eu só tenho uma crítica para fazer, eu me dedico muito, muito a ler. Muito a ler e também a ver televisão. Gosto muito, o que eu gosto mesmo na televisão são os filmes clássicos, que alguns canais ainda passam. Mas eles repetem muito, aí tu fica sem tempo. Ah, repetem, repetem. Mas uma coisa, o Jorge Luiz Borges é que dizia que o importante não é ler. O importante é reler. Então, seguindo essa linha, pode-se dizer que o importante não é ver filmes, o importante é rever os filmes. Então, os clássicos não são clássicos por acaso. Eles são clássicos porque até hoje tu descobre nele coisas novas cada vez que vê. Ou seja, percebe a atualidade deles. Então, filmes como, por exemplo, o Tempos Modernos, o Chaplin, A Grande Ilusão do Jean Renoir, são filmes que cada vez que tu vê, não é? Eu me lembro, que já faz algum tempo, uma revista americana, não me lembro o nome dela, não era nem das mais famosas. Parece que era United States, World Report, aquela, dedicada à economia. Entrevistou economistas de todo o mundo para que indicassem que livros, que livros deveriam ser lidos para que a pessoa compreendesse o século XX, para entendessem o que estava acontecendo no século XX. E por curiosidade, uma coisa interessante, apareceram na lista não só livros sobre economia, apareceram também livros de ficção. E, surpreendentemente, dois filmes. Tempos Modernos, do Chaplin, que realmente é sobre a mecanização e do trabalho e tal, e A Grande Ilusão do Jean Renoir, que se passa na Primeira Guerra Mundial e já antecipa a segunda, já mostra direitinho o que deu origem à primeira e tal. Tu vê, então, que como cinema é uma coisa muito importante, não só para críticos de cinema e para cinéfilos, eu acho que isso é uma coisa muito importante para, se a gente quiser entender o mundo. Se tu permitir, eu gostaria de dizer mais uma coisa interessante. O espaço é teu. Os nossos cientistas sociais, os cientistas políticos, como se diz, eles escreveram sobre tudo, costumam escrever sobre tudo que existe entre o céu e a terra e tal, e muitos de maneira brilhante. não estou fazendo nenhum julgamento. Mas eu não me lembro de ter lido algum deles, seja de esquerda, seja do centro, seja de direita, que tenha previsto o fim da União Soviética. Nenhum escreveu sobre isso. Se eles tivessem ido ao cinema, se eles acompanhassem o cinema, eles teriam, no mínimo, colocado em dúvida o futuro da chamada União Soviética. se tivessem visto um filme, por exemplo, só para citar um exemplo, Cinzas e Diamantes, do Andrzej Vaida, filme feito na Polônia Comunista em 1959. É um filme incrível e também uma obra extraordinária, porque é um filme feito em um país governado pelo Partido Comunista, no qual o herói, o personagem, é um anticomunista e é tratado com todo o respeito e é morto no final pela polícia. E se tivessem visto esse filme e outro, inclusive alguns filmes russos, inclusive alguns filmes soviéticos. Qual é o outro? Olha aqueles filmes do Tarkovsky, aquele, como é que chama, o Stalker, parece que é o Stalker do Tarkovsky, foi feito depois do Andrei Hubelev. É interessante porque cai um meteoro, um meteorito no território soviético. E os cientistas descobrem que aquela região onde caiu esse objeto que veio do espaço tem o estranho poder de concretizar o desejo das pessoas. Quem vai para lá consegue concretizar seus desejos. Imediatamente a zona é interditada pela polícia, pelo regime, pelo sistema e tal. Então, se tivessem visto isso, acompanhado isso, teriam notado que alguma coisa lá não funcionava e tinha lá muita gente que estava discordando do... Em compensação, quantas vezes a gente viu o encoraçado. O encoraçado do Potenquim, o Paulo Emílio Solis Gomes escreveu um negócio muito interessante sobre o Potenquim dizendo o seguinte, que para gostar do Potenquim a pessoa não precisa ser nem socialista, nem comunista e nem anarquista. Basta que tenha senso do que seja injusto para o ser humano. basta ser isso, já gosta do filme, que é uma coisa muito bem feita, muito emocionante. Só que o Potenquim foi feito depois da revolta dos marinheiros de Kronstadt. Isso é que é interessante, de ver isso aí no Potenquim. E também, onde um grupo de marinheiros foi massacrado pelas forças do regime porque estavam pedindo democracia e tal. E engraçado é que o Potenquim também é sobre marinheiros em revolta contra um determinado Estado. Entendeu? Então, até o Potenquim, porque se no fundo, no fundo, claro, o negócio do Potenquim... Mas a gente vê o que a gente quer, né? Como a gente lê o que a gente quer. Por isso que eu digo, é bom olhar as coisas de todos os ângulos. Olhar as coisas... Tu já tiveste que reformular alguma coisa a respeito de um filme? Revendo? Sim, várias vezes, já nem várias vezes. Um dos cineastas que eu mais admiro hoje é o Hitchcock, por exemplo. E dos primeiros filmes do Hitchcock eram quando eu vinha e não gostava. Depois é que... Mas aqueles mesmos filmes que tu não gostaste, hoje tu consegues descobrir alguma coisa interessante neles? ou esses estão descartados? Olha, eu acho que 99% estão descartáveis mesmo. Pode ser que tenha algum outro assim que, não é? Que talvez, até pela pouca idade com que foi visto o filme, não é? Sem a experiência que se tem, não é? Na última parte da vida e tal, não se tenha percebido. Depois, com a experiência, então percebe. E já aconteceu de filmes que tu gostaste muito, hoje, ao rever, tu descartas? Ah, isso pode acontecer. acontecer, sim. Não? Já aconteceu contigo? Já, já aconteceu, por exemplo, tu gostar muito de terminar dos filmes, depois quando vê, olha, caiu um pouco aqui, caiu um pouco ali, agora também pode acontecer de daqui a mais 10 anos e ver de novo, opa, momentinho. É, não... Isso é... É um pouco relativo, essas coisas. O que que te leva a rever um filme? Tu tá com seus DVDs lá. O que que te leva a rever um filme? A escolher? Vou ver esse hoje. Às vezes, um pouquinho de saudosismo. Ah. Vamos ver isso aqui, porque, não é? Um pouco de saudosismo. O Woody Allen tem até uma cena em um dos filmes quando ele mostra para não sei quem lá, o Cantando na Chuva, o DVD do Cantando na Chuva. Não, ele não era um DVD, ele tinha uma cópia do Cantando na Chuva de 16 milímetros. Ah, tá aqui uma cópia do Cantando na Chuva. E quando eu tô deprimido, eu vejo isso aqui e fico bom no outro dia. Então, tem tantas coisas que levam, assim, a pessoa, às vezes, por interesse profissional também, né? Se tu vê o filme de um diretor hoje e tu tem um DVD de um filme que ele fez há 20 anos atrás, ah, muito interessante. Claro. Tu vê de novo. Mas a coisa que na literatura... Tu disse que tu tá lendo muito, estás relendo também? Ah, o importante é reler, né? Eu já disse... É, tu dizeste que... Já citei o Borja. Tá, mas tu estás relendo ou estás lendo? Ah, eu sempre releio o Machado e Assis. O Machado e Assis eu sempre releio. Nunca cansei de ler o Velho Machado. E qual é o do Machado que te bate mais o coração? Olha, o Memórias Póstumas de Brascubas, que pode ser a obra-prima dele, não é uma coisa extraordinária. O Woody Allen, há pouco tempo, botou esse livro entre os cinco maiores que mais o influenciaram. O Woody Allen. Sério? Numa entrevista ao jornal inglês, o The Guardian, perguntaram para ele quais eram os cinco livros que mais o influenciaram. Ele citou quatro, um sobre jazz, um apoiador em campo de seteio, do Salinger, mais dois que agora não me lembro, e o quinto, um epitáfio para um pequeno vencedor, de Machado e Assis. Estás me contando sem medo. É, o Woody Allen, que não precisa dizer isso para ninguém, porque afinal é o Woody Allen, mas ele citou, botou o Machado. Mas enfim, Memórias Póstumas de Brascubas, que é uma obra-prima, e tem o Dom Casmur, que é sensacional. É paixão. Aliás, o próprio, voltando ao Woody Allen, falando do Memórias Póstumas de Brascubas, ele falando com o jornalista, não, mas eu também li outro livro desse cara, desse camarada aí, que ele não se lembra do nome dos títulos mais, que nem eu também já não me lembro dos títulos, mas é aquele do cara que pensa que é traído pela mulher também, é sensacional, que é o Dom Casmur. Mas eu acho, pode não ser o maior livro dele, mas é que tem o maior trecho final da história da literatura mundial, que é o Kim Casbarba. Aquela sequência final do Kim Casbarba, aquilo é incrível, do Cruzeiro do Sul que não ouve os clamores humanos, aquilo é incrível. Não tem, olha, não tem romance que termine de uma forma tão impressionante quanto o Kim Casbarba. Certamente, tu foste, entre aspas, obrigado a ler Machado de Assis na escola e odiaste. Não, não. Na escola, as pessoas têm obrigação de ler e não gostam. Não, não, eu descobri o Machado de Assis através de um amigo, assim, que me deu, quando era guri, não, eu leio que é muito bom e tal, eu fiquei muito impressionado com isso. E eu, o Machado, tinha o Jefferson Barros, que te levou de volta para o Jornal do Comércio. Que me levou de volta para o Jornal do Comércio, é verdade. O Jefferson Barros, vou prestar aqui uma homenagem, o Jefferson Barros, que era um intelectual que passou por todas as etapas, ele foi tudo. E uma vez chegou para mim e disse assim, ah, não vou perder meu tempo lendo Machado de Assis. Bem assim, ele era muito, e eu disse, mas como Jefferson, tu não leu? Não, não leia nem, vou perder meu tempo. Ele disse, não, tem que ler o Machado de Assis. E eu sabia que, todo mundo sabia que o Jefferson era marxista, na época. Depois virou islamita e outras coisas, cristão e tudo. Mas naquela época ele era marxista. E eu disse para o Jefferson, tu vai ter que ler, eu vou te citar um trecho do Dom Casmurro, que tu vai gostar. E ele disse, mas que trecho? O que é? Eu expliquei, olha uma cena que o menino e a menina estão se beijando e chega a mãe da guria. E quando chega a mãe da Capitú, o Bentinho, que era muito tímido, fica quieto, fica paralisado de medo. E ela começa a falar para distrair a mãe. E o Machado escreve o seguinte, assim, surpreendidos pela mãe, éramos dois e contrários. Ela ocultando com palavras o que eu publicava pelo silêncio. O Jefferson ouviu isso, arregalou os olhos, olhou para mim, mas isso aí é a própria dialética. Uma semana depois eu encontrei o Jélio, tinha lido já, o Dom Casimurro, eu tinha lido, estava encantado, estava apaixonado, mas que fora que eu dei, não dei nenhum nesse cara. Mas, Jélio, tu escrevesse sobre tudo, quando tu escrevia sobre cultura, eras dono do caderno. Não, eu editava, escrevia, não. Sim, mas tu estava acompanhando toda a área de cultura. Hoje, como é que tu acompanhas? Em teatro, música? Lendo, acompanhando, lendo, sempre gosto muito de música. E tu vais a teatro hoje? Teatro, faz tempo que eu não vou, não tenho muito tempo, assim, então eu já não saio mais de noite, não gosto de sair de noite, por vários motivos. Então, não tenho ido muito a teatro, mas cinema acompanho. Os Oivete, quem gosta de cinema, tem a obrigação de se interessar por tudo isso. Pois é. Por teatro, por música. E música? Tu sai de casa para um concerto ou tu sai de casa para um show? Não, 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 não tenho ido, não tenho ido, mas a minha música é a música, a chamada música clássica, essa que eu gosto realmente, me tira, me tira de, pode me tirar de casa. E tu tem saído de casa para assistir um concerto? Não, no momento não. Lá na cidade onde mora a minha filha, sim. Lá andei vendo algumas coisas, ouvindo algumas coisas, mas eu ouço muito, né? Gosto muito de ouvir música e tal. Tu disseste que aqui tu não sai mais de noite por diversas razões. Lá na Europa, tu continuas não saindo de noite também? Ah, mas lá é uma beleza, lá é outra coisa. Lá é, o bacana numa cidade como Londres, que é a cidade onde eu vou, o bonito é isso, é Porto Alegre dos anos 50. Não estou fazendo elogio para a Europa, estou fazendo elogio para Porto Alegre. É aquilo, sai de um teatro às nove e meia da noite, dez horas da noite, cheio de gente na rua, restaurante cheio, que nem aqui, na rua da praia era, e em outros locais também. Então, é isso que é bonito na Europa, é isso. E que lá não se perdeu aquilo que a gente já foi. E tu vais ao cinema na Europa? Eu dei vendo uns filmes infantis com as minhas netas, cinemas, não, mas tive uma experiência maravilhosa, maravilhosa, que eu faço questão de compartilhar. Eu nunca esperava rever A Princesa e o Plebeu, o Roman Holiday, do William Euler, com Gregory Peck e Alder Heppel, num cinema lotado, cheio, com as pessoas batendo palma quando termina, assim, incrível, assim, agora, no ano passado, incrível isso. Então, repara que há esse culto, em alguns centros, aquilo que a gente vê nos filmes do Woody Allen, seguido nos filmes do Woody Allen, estão indo em cinema, vendo coisas antigas, é uma coisa comum. É como o Leão Machado e Assis. Que o Enéas fez agora, aí na França, né? Sim, e que está registrado no filme. Sim, o cinema de arte e ensaio de Paris, também. E tu viste o filme que o filho do Enéas fez sobre esta... Não, não vi, não vi ainda. Não vi o... Não é o nome do rapaz? Fabiano, não é? Fabiano de Souza. Sei que é... Souza. Fabiano de Souza. Não vi, não vi ainda. Aliás, o Enéas está me devendo esse DVD, podia me... Ah, tá, ou seja, tu disse, eu não acompanho o que está se fazendo em curta-metragem, mas esse filme que tu gostarias de ver. Esse eu gostaria. Do Fabiano, eu vi um outro filme sobre, muito interessante também, sobre o... Sobre a passagem do Marcel Camus por Porto Alegre. Eu gosto muito do Camus. E o Camus, quando passou em Porto Alegre, odiou a cidade. Não gostou da cidade, nem estava gripado de mau humor e não gostou da cidade. E o... E o Fabiano fez um filme, fantasiou isso aí. Botou o... Botou o Camus saindo de Porto Alegre e indo para a praia e matando um sujeito na praia. Ou seja, o estrangeiro. E tu, tu gostas de Porto Alegre? Eu gosto. E qual é o canto, recanto, situação de Porto Alegre que mais te encanta? Olha, no momento é onde tem os cinemas e a livraria. Pois é. Agora, hoje o cinema, aquele cinema de rua... Pois é. Ah, tu lamentas? Lamento, sim, sim. Aquilo era uma coisa... Era um negócio sensacional. Os cinemas da rua da praia. E não só da rua da praia, né? O Veracruz, Vitória, Marabá. Ah. É. E é interessante isso aí porque, já que falam tanto em globalização, naquela época, em 52, cinema em Porto Alegre era a rua da praia. Ah. E agora tu vê uma companhia estrangeira, americana, uma companhia de um subúrbio de Los Angeles, a Metro, iniciou aqui em Porto Alegre um processo de descentralização. Porque elas, eles passavam o filme, os filmes da Metro passavam no Imperial dividindo o espaço com outras empresas. E a Metro, que era muito poderosa na época, achou, não, mas um momentinho, nós aqui estamos dividindo, tal, o vento elevou, tem que sair de cartaz porque tem que entrar outro da Fox, não sei de quem. Então, resolveram criar em Porto Alegre aquilo que eles já tinham em outras partes do mundo, cinemas Metro, Avenida e Colombo. E aquilo foi uma ousadia. Mas como? Sair da rua da praia? Iniciaram com um grande caruso. E uma coisa foi, o sucesso foi tão grande que o pessoal do Rio de Janeiro não acreditava, pediam, telefonavam, mandavam, confirma, confirma o público, porque não é possível, está dando mais que no Rio. Então, ali que começou, com a Avenida e com o Colombo. Aí começou, hoje em dia, os cinemas estão, os cinemas se espalhou, e o centro... Pois é, e hoje os cinemas são dentro de shopping? Dentro de shopping. Seguros, muito bons, ar-condicionado, funcionando, limpos, projeção de primeiríssima qualidade, na maioria deles. E tu tens o teu cinema preferido? Ou seja, o filme passa em três sábados. Eu vou muito no Itaú, ali ao lado da Livraria Cultura, no Bourbon. Porque aquela é a tua zona, onde tu moras, ou porque tu preferes os cinemas? Ou porque é mais barato? Não, não é barato, não tem mais. Eu moro na Independência, eu moro longe. Pois é. Mas eu tenho uma lotação que sai da frente da minha casa e me deixa dentro do cinema. Praticamente. Então, fica bom pra mim e tal, e o cinema é bom. Então tu faz porque é mais confortável pra ti ir pra lá. E qual é o teu horário de cinema hoje, já que tu não sai de noite? À tarde. Sim, mas qual é o teu horário? Duas horas, quatro horas, três horas. A hora da sexta? Depende da hora do, a hora da sacrifico. É. Depende da hora que o cinema, não é mais como antes, duas, quatro, seis, oito e dez, hoje é uma confusão. É. Pra ti ir no cinema, tu tem que fazer um cálculo com regra e tudo, com régua e tudo, né? E tu ainda ousas fazer uma coisa que se fazia muito? Sai de um filme pro outro? Não. Não. Antes se fazia muito isso, né? É. Mas agora não faço mais. E se fazia também uma outra coisa que vocês principalmente faziam, que era sair do cinema discutindo filme. Um tempo pra digerir o filme, discutir. Isso tu consegue fazer hoje? Tu tens com quem fazer? O problema é que naquela época eram muitos críticos de jornal, críticos de mesa de bar, críticos de sala de aula, críticos de trabalho. As pessoas se interessavam muito mais pro cinema, não digo pro cinema, discutir cinema. Então a gente ia muito em turmas ao cinema, muitos conhecidos. Hoje tu faz cinema em Porto Alegre, não conhece ninguém na sala. Parece que tu tá numa outra cidade. Então sempre se discutia. Se discutia muito. E hoje tu tens com quem discutir? Não. Com pessoas da família e com os amigos, infelizmente a grande maioria foi. Não tá mais aí. Então, há um pouco de solidão nessa história toda, porque, claro, mas é isso, a gente vai no cinema, não se conhece mais ninguém. Agora eu imagino também, deixar esse saudosismo pra lá, porque eu imagino que a nova geração sai discutindo, que nem a gente saía. Os jovens saem discutindo e brigando e... Eles discutem muito através das redes sociais. Também? Não frequentas a... Não. Não. A minha internet é o e-mail, é os noticiários de jornais, e o YouTube, onde tem muita música e tal. O Twitter e o Facebook, eu nem sei direito o que é. Hélio, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Alguma coisa que tu te deves ainda? Não, eu acho que o... A grande paixão da minha vida, sim, a paixão intelectual da minha vida, que é o cinema, eu me aproximei dele pela medida que foi possível. Ou seja, de difundir, de fazer com que o maior número de pessoas gostasse dele, entendesse ele, sentisse a importância dele. E muito obrigada pelas coisas que tu me ensinaste a gostar do cinema. Obrigada por estares aqui, conversando com a gente, conversando com os nossos telespectadores. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos à primeira pessoa. Boa noite, até lá.